Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 1º de junho. Com o aumento de casos, Porto Alegre retoma atendimento em centros de testagem de síndrome respiratória. Na semana de prevenção do câncer bucal, os cuidados para evitar a doença que atinge principalmente fumantes. Tem também as notícias do esporte e da cultura, com as inscrições para o Clube do Choro. E a volta do programa Radar, a programação da TVE. O boletim de monitoramento da gripe, divulgado hoje pela Fiocruz, revela que quase 60% dos casos de síndrome respiratória aguda no país foram provocados pela Covid-19. O indicador referente ao período entre 22 e 28 de maio cresceu pela terceira semana consecutiva e deve continuar crescendo. Além do risco do coronavírus, o documento também alerta para o aumento dos casos provocados pelo vírus influenza A no Estado. Em Porto Alegre, devido à alta significativa de casos, a prefeitura retomou o atendimento de sintomáticos em seis centros específicos, com encaminhamento para a testagem nos próprios locais. Na Unidade Básica de Saúde e Tristeza, a tenda para a testagem tem muito movimento. Uma média de 150 atendimentos por dia. Seu Pedro está com dor de garganta há alguns dias. Foi testar porque, sem Covid, pode ir tranquilo ao aniversário da netinha. Comecei a tomar um antibiótico na quinta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Cinco dias. Hoje é que eu melhorei. Mas, como hoje eu tenho o aniversário da minha netinha, eu não posso ir lá sem o resultado, se eu sou pouco ou não, ainda com a Covid. Larissa já havia testado. Negativo para Covid, positivo para inflamação na garganta. Os pais e o irmão também têm sintomas, como febre e indisposição. Por isso, ela decidiu procurar auxílio. Procurei vir pedir ajuda, né? Porque a gente nunca sabe. Já começou ontem com uma tosse e daí agora apareceu um monte de coisa. Febre, essas coisas tudo. E é bem desconfortável. Cabeça pesa. Bem ruim. A vacinação contra a Covid-19 tornou a doença menos letal. Mas não significa que o impacto que ela ainda provoca merece menos atenção. Prova disso são as unidades cheias e o retorno dos locais de testagem. O serviço foi reativado nas unidades de saúde e tristeza, São Carlos, Santa Marta, Modelo, Clínica da Família Álvaro de Fini e Centro de Saúde e API. O aumento nos casos de síndromes respiratórias motivou a medida. Em abril, o município registrou mais de 21 mil casos de síndromes respiratórias. E em maio, mais de 27 mil. Aumento de quase 30%. Claro, os pacientes podem buscar a tenda diretamente. Mas a gente gostaria sempre de falar que não é só a tenda que faz os testes. Às vezes as tendas podem estar muito cheias. Então, tem as unidades de saúde. Atendimento assintomático respiratório é um atendimento, a gente fala que é porta aberta. Ou seja, eu posso ser atendido em qualquer unidade de Porto Alegre. Não é só na unidade próxima da minha casa. Isso é bem importante falar. A unidade Santa Marta e o Centro de Saúde e API funcionam das 10 da manhã às 7 da noite. Já as unidades Tristezas São Carlos, Modelo e Clínica Álvaro de Fini, das 11 da manhã às 8 da noite. Algumas unidades de saúde ganham reforço de profissionais da Santa Casa, Hospital Vila Nova e Divina Providência para o atendimento nas tendas. Com o frio, outros problemas de saúde lotam unidades e hospitais. Por isso, é essencial que a população se vacine contra a gripe e tenha as doses contra a Covid em dia. A gente está com a meta da influência muito baixa, além, muito aquém do que nós gostaríamos. Hoje a gente tem 47% da vacinação, da meta que nós tínhamos atingida. Então, busquem a unidade de saúde mais próxima, procurem, a gente disponibiliza também as unidades com turno estendido para a gente conseguir, de fato, seguir que a gente tenha casos, mas que os casos não sejam tão graves e não venham a internar. E devido a esse aumento das internações e ao rápido crescimento dos casos de Covid-19, o Gabinete de Crise emitiu avisos pela terceira semana consecutiva para todas as regiões, as 21 regiões do Estado. Vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com os dados da Secretaria da Saúde. São mais de 2.441.000 casos confirmados de Covid no Estado. 39.565 pessoas morreram por causa da doença. 15 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como aproximadamente 5.500 novos casos. São quase 34.000 pacientes em acompanhamento com o vírus ativo. O total de recuperados passa de 2.367.000. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em pouco mais de 73%. O mês de junho iniciou com um frio intenso em todo o Estado antes da chegada oficial do inverno. A massa polar que atingiu a região sul nos últimos dias obrigou os gaúchos a tirar os agasalhos do armário. Pelo terceiro dia consecutivo, o Rio Grande do Sul registrou temperaturas negativas em várias cidades. Na capital gaúcha, a madrugada foi a mais gelada do ano, com mínima de 4 graus. E o tempo vai ter variação em todas as regiões do Estado nesta quarta-feira. Veja no mapa. Céu totalmente nublado na grande Porto Alegre e na maior parte do centro do território gaúcho. Ele permanece mais limpo no sul, bem como no noroeste e nas fronteiras com Uruguai e Argentina. No norte, nos campos de cima da serra, chuva, mas alguns pontos terão somente garoa. As temperaturas permanecem baixas, congeada pela manhã. Na região metropolitana, ventos fracos. Na capital, mínima de 9, máxima de 13 graus. Oscilação de 3 a 15 em Pelotas. Em São José dos Ausentes, os termômetros vão dos 4 aos 8 graus. Eu disse quarta, mas era o tempo para quinta-feira, naturalmente. E esta semana, diversos eventos marcaram o dia da prevenção do câncer bucal. E o combate ao tabagismo também é uma das maneiras de evitar os diversos tipos de tumores relacionados ao vício de quem fuma. Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o Brasil é um dos três países com mais ocorrências no mundo, apresentando em torno de 15 mil casos por ano. Segundo especialistas, o câncer bucal afeta lábios, céu da boca, parte superior e inferior da língua. O primeiro passo para evitar a doença é consultar regularmente um dentista. Conforme o Inca, nove em cada dez pacientes que desenvolvem esse tipo de tumor são fumantes. O consumo de álcool também constitui fator de risco. De acordo com as últimas pesquisas do Instituto, no país, a maior incidência ocorre em homens acima de 60 anos. E a mortalidade é aproximadamente quatro vezes superior entre eles em comparação com as mulheres. E a gente vai seguir falando de saúde bucal agora com a doutora Juliana Romanin, que é cirurgiã dentista da Prefeitura de Porto Alegre. Então, doutora, explica para a gente, a gente viu agora na matéria que os homens possuem mais chance, essa doença tem predominância junto ao público masculino. Tem uma faixa etária que é mais vítima da doença? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Na verdade, a gente tem uma incidência maior nessa faixa etária, acima dos 40, 50 anos de idade. Em homens, principalmente, porque ainda o hábito de fumar e de beber acaba sendo vinculado mais ao sexo masculino. E considerando, então, o tabagismo como principal fator dessa doença, acaba que a doença se desenvolve mais nessa população. Então, é a população mais exposta. Entretanto, a gente tem observado que cada vez mais cedo as doenças estão acontecendo. Então, nós temos diagnósticos na faixa, muitas vezes, abaixo dos 40 anos de idade, o que nos alerta, né, para que a questão do tabagismo e do alcoolismo, elas são causas bem definidas e são causas cumulativas, né. Então, por que a faixa de idade lá que apareceu, né, que vocês colocaram, dos 60 anos? Porque muitas vezes os pacientes começam a fumar e a bebê lá na faixa dos 18 anos de idade, ou eventualmente até antes, e acaba aparecendo a doença na faixa dos 50, 60 anos, em função justamente desse acúmulo que a substância química vai determinando nas células e, com isso, favorecendo o aparecimento das lesões. Além do tabaco como principal causa e o álcool associado que multiplica muitas vezes esse risco, nós temos também a questão da exposição solar em relação aos cânceres, né, os tumores que aparecem no lábio inferior justamente pela exposição direta do sol, né. Então, a gente tem essa preocupação de alertar principalmente para esses três fatores, né. E em relação a esse acúmulo da exposição aos fatores de risco que vão causar, né, desenvolver a doença numa faixa de idade mais adiantada. E como é? Nós temos outros... Desculpa, pode falar. Não, eu que peço, doutora, achei que a senhora tinha concluído, pode concluir. Imagina. Não, ok. Em relação a outros fatores também que a gente tem associados, né, nós temos fatores, por exemplo, como o HPV, que é um vírus que faz com que apareçam eventualmente lesões relacionadas à prática de sexo sem proteção, mas são lesões da região mais posterior da cavidade bucal, o orofaringe. Então, a gente tem esses outros fatores que muitas vezes citados até nos sites como o do Inca, que são relacionados, mas a gente tem muito mais, não tem tanta evidência, né. Então, o que a gente tem realmente evidência é tabaco, álcool e a exposição solar. E que cuidados, né, as pessoas devem ter com relação à saúde bucal, né, para evitar que aconteça uma situação mais grave? Então, o que nós costumamos trabalhar muito com as pessoas é a orientação do autocuidado, né. Então, acho que a gente todos tem o hábito de fazer a sua higiene bucal diariamente e no momento que se percebe alguma alteração em dente, em gengiva, sangramento, um aumento de volume, né, um inchaço, como popularmente é falado, alguma mancha, algum caroço, alguma mudança de cor, né, que busque esse atendimento profissional para esclarecer se essa alteração que está sendo observada tem alguma relação com uma doença mais grave ou se é uma doença de uma solução de rotina no consultório, como cário, gengivite ou periodontite, que merecem toda a nossa atenção, né. Mas a gente tem esse foco para as lesões da mucosa, né, que é onde o tumor aparece e com isso a gente procura orientar as pessoas a avaliarem textura, mudança de cor, volume, né, e para que se procure imediatamente o profissional da saúde para fazer essa avaliação. Buscar, né, as unidades da cidade, né, as unidades de saúde também para fazer esse acompanhamento, né. Muito obrigada, viu, doutora Juliana Romani, cirurgia dentista da Prefeitura aqui de Porto Alegre. Uma ótima noite, obrigada por estar conosco. Obrigada, esperamos vocês nas unidades de saúde que estão sempre à disposição para esclarecimentos. Obrigada, boa noite. E o governo do estado lançou hoje o programa SOS Estiagem, para ajudar pequenos produtores rurais. Vão ser disponibilizados mais de 65 milhões de reais dentro do programa Avançar na Agropecuária. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta manhã no Palácio Piratini. Os recursos vão ser divididos em 14 milhões para povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e assentados da reforma agrária e 50 milhões e 800 mil para agricultores familiares. É um auxílio que vai atingir aí 65 mil e 100 famílias, é a estimativa que nós temos, né. Aqueles pequenos agricultores que foram assolados, eu diria assim, atingidos, né, no período da estiagem e agora então deverão estar recebendo mil reais aí por família a partir do conveniamento com os municípios e outros requisitos apresentados na manhã de hoje quando do anúncio. Os recursos serão destinados para 416 municípios que estavam em situação de emergência por conta da estiagem. Pode receber o benefício quem se inscreveu no Cadastro Único até o dia 29 de março. O pagamento deve ocorrer no quarto trimestre deste ano. Depois do intervalo tem as notícias do esporte e da cultura e o apresentador Messias Gonzalez conta tudo sobre a volta do radar. Agora aqui no Morro Santa Tereza são 6 horas e 45 minutos e faz 11 graus de temperatura. A gente volta para falar de esporte. Embalados pelas conquistas no torneio 95 anos da Confederação Brasileira de Esgrima, atletas do Grêmio Náutico União embarcam nesta quinta-feira para o Pan-Americano de Assunção, no Paraguai. Mariana Pistoia, Guilherme Toldo e Thalia Calazans são os atletas do GNU que vão disputar o Pan-Americano integrados na seleção brasileira. A competição começa nesta quinta, dia 2, e vai até 8 de junho. No torneio nacional, Toldo conquistou o ouro no florete masculino adulto, enquanto o Calazans levou o ouro no florete feminino juvenil e o bronze no florete feminino adulto. O ouro nessa disciplina foi ganho por Mariana Pistoia, que na decisão superou a favorita Bia Bulcão, que há três anos não perdia um título nacional. E agora a gente confere o depoimento que a Mariana gravou especialmente para o TV Esportes. No final de semana passada eu conquistei a medalha de ouro no nosso último torneio nacional, que foi em Contagem, em Minas Gerais. E agora na quinta-feira eu viajo para o Campeonato Pan-Americano adulto. Peço à torcida de todos, que é uma competição muito importante para eu subir no ranking internacional e também porque é uma competição que classifica as equipes para os Jogos Pan-Americanos do ano que vem. E daqui a pouquinho começa a segunda rodada antecipada da Liga Gaúcha de Futsal. Em Erechim, o Atlântico recebe a Age de Guaporé. O time da casa é o atual campeão. No ano passado ficou com o título após superar a ACBF na final. Quatro partidas disputadas no final de semana abriram a primeira rodada do Gauchão. A AGE estreou com derrota em casa, levou 4 a 3 de Horizontina. A SASE, Sociedade Atlética de Seubach, perdeu em casa para a Associação Uruguaianense por 5 a 4. O Guarani de Espomoso bateu a ALAF por 6 a 4. Em Frederico Westphalen, o Guarani bateu a Associação Marauense por 5 a 4. As partidas da ACBF, Atlântico e Açoeva foram remarcadas por causa da Liga Nacional. O confronto desta noite em Erechim está marcado para 7 horas no ginásio Caldeirão do Galo. Amanhã um queridinho da audiência da TVE volta para a programação. É o programa Radar que reestreia depois de uma pausa de dois anos ocasionada pela pandemia. A primeira edição desse retorno é amanhã às 5h30 da tarde com reapresentação às 9h30 da noite. Eu converso agora com o apresentador, o Messias Gonzalez, para saber como é que está a preparação para a retomada. Um programa jovem que está a trintão, é isso mesmo? Como é que está a expectativa? É isso aí, 30 anos do Radar, né? Este ano o Radar completa 30 anos aí. A gente tem um compromisso muito grande à frente deste programa, né, Fernanda? A gente sabe do compromisso de se fazer, né, rádio difusão pública de qualidade, de dar espaço para as bandas, para os artistas da cena local aí. Então o Radar chega em novo horário agora, às quintas-feiras, né, às 5h30 da tarde com reprise, às 9h30 da noite, programa de todas as tribos de volta aqui. E a grade de programação da TVE. Semanal, né, um programa único realmente que marca história, né, por ter essa identidade jovem, mas que agrada todas as gerações, né? Muita banda já passou pelo Radar. O que vocês estão preparando aí para esse retorno, Messias? Esse retorno aí conta com o Frank Jorge, né, dispensa comentários, apresentações, né, foi apresentador aqui do Radar. Também com a Hard Blues Trio, uma banda muito legal aí, que tem uma pegada bem old school, assim, bem orgânica, bem visceral. E a gente está também com reportagens especiais sobre a história do programa, né, com depoimentos de ex-apresentadores aqui do Radar. Então todo mundo convidado para esse retorno amanhã, às 5h30 da tarde, aqui na TVE. Que maravilha! Muito obrigada, viu, Messias? Sucesso aí nesse retorno que a gente estava esperando, né? Ainda bem que a pandemia possibilitou. E brigadão por estar conosco aqui no Redação TVE. Valeu, obrigado pelo espaço, Fernanda. Até amanhã. Agora a gente fala de fotografia. Até o próximo sábado, 4 de junho, o MediGastro Giardino Mediterrâneo recebe a mostra Somos, de Franz Nicolau. É bem subjetiva, assim como toda arte, eu acho, né? Mas assim, ela dá uma devagada, eu acredito que as fotos deem uma devagada, assim, sobre a nossa existência em si, né? Com curadoria de Rochelle Zandavalli, a cerca de 20 imagens criadas a partir de uma espécie de deriva Evidenciam o interesse de Franz Nicolau na fotografia como propulsora de contato com o outro e com o mundo. A questão temática, né? De fato, a gente pode observar nas fotos, assim, em si, que são imagens de pessoas, de coisas, de lugares que fazem a gente devagar sobre quem realmente somos ou o que realmente somos, né? Assim, a gente filosofou bastante, a gente teve muitas conversas existenciais, em si, na construção dessa exposição, né? São cenas do cotidiano, elas poderiam estar em qualquer lugar, mas nem sempre a gente consegue olhar. E tu acha que a situação, pela foto preto e branco, ela torna, mesmo que a realidade não seja preto e branco, ela torna um pouco mais real, ela suscita, assim, as sensações? Então, existem alguns fotógrafos que acreditam que as cores atrapalham a imagem, né? Não te digo que eu seja exatamente assim, mas eu faço fotos também coloridas, inclusive na Expo tem duas. A ideia inicial, até, era fazer somente com fotos preto e branco, porém a Rochelle me convenceu a colocar algumas fotos coloridas também. É a primeira amostra de Franz Nicolau que iniciou os cliques há dois anos. Para a gente chegar no título, até, a gente conversou bastante, e o interessante da palavra somos é que ela também é palíndromo, né? Ou seja, se eu ler ela de trás para frente, ela também fica a mesma coisa, né? Ela somos, assim como diversas outras palavras. Isso também a gente achou bastante interessante. E a gente segue falando de cultura, pois Porto Alegre agora tem um núcleo de choro. É isso mesmo, a capital ganhou um espaço voltado para o gênero, com músicos associados e atividades de formação permanentes. O início das atividades vai ser marcado por uma apresentação amanhã no Teatro Fuga, no Centro Histórico. O Clube do Choro do Rio Grande do Sul é um projeto idealizado pelo bandolinista e compositor Elias Barbosa, com quem a gente fala agora. Elias, então, conta para a gente, né? Quais vão ser, então, as atividades do núcleo que já chega com uma apresentação amanhã? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Tudo bem, Fernanda? Muito obrigado. Estou muito feliz aqui de estar aí com vocês. O clube, então, ele, na verdade, ele vai iniciar no dia 1º de julho e amanhã a gente vai estar fazendo um show de lançamento das inscrições. Então, a partir de amanhã, as inscrições vão estar disponíveis aí de maneira online e também, durante o show, vão ser feitas matrículas e inscrições lá no Teatro Fuga mesmo. As atividades, então, vão ser incorporadas, composição de choro, harmonia, improvisação, teoria musical, leitura rítmica e também cursos de instrumentos, né? O meu instrumento, bandolim, cavaquinho, o pandeiro, né? A flauta, sopros, pandeiro também inclui percussão, né? E violão, seis, violão, sete cordas, né? Vão ter também as atividades regionais, são práticas de conjuntos de choro, né? E o bandão, que seria a orquestra, então, todos os associados tocando juntos, né? Um repertório arranjado especificamente para a formação dos associados no clube. E para essa cena, né? Da qual tu, Elias, aí é um grande incentivador, né? Qual a importância de ter, então, esse núcleo, né? Com associados e também essa agenda, né? Permanente também de apresentações. É, exatamente. É importante frisar isso, né? Que vai ter uma agenda permanente, assim, de shows toda sexta-feira. A importância, né? É que o dono da Fuga, um dos sócios, né? O Emerson Maiká, abraçou para a gente fazer uma coisa nossa, da nossa maneira, né? Então, a gente pode chamar diversos músicos, né? Para participar, para fazer os shows, né? E eu, um dos momentos mais felizes na minha carreira como educador musical foi durante as oficinas de show do Santander Cultural, né? Que foram iniciadas pelo professor Luiz Machado e ele passou para o Matias Pinto e o Matias Pinto formou um grupo de professores, né? Aqueles dois anos, em 2017 e 2018, foram muito felizes para nós, né? A gente fez vários cursos ali, no coração da cidade também, que é o centro, né? E tem muita gente que ainda sente falta desse núcleo mais central, né? O Matias seguiu com as oficinas de choro no Instituto Lingue, porque o Santander rompeu. E está muito bonito o trabalho do Matias, um grande parceiro, né? E daí, eu, com essa falta de trabalhar profissionalmente com educação musical através do choro, tive essa ideia, né? Teve um aluno meu também, o Marcelo Nunes, que me incentivou muito da gente. Vamos voltar a fazer algo com vários professores, né? Que aquele pessoal que não está participando do Lingue, do Santander, possa voltar, né? Uma região mais central. Então, a Fuga nos acolheu através do Maicá, né? Então, as aulas vão ser na Escola Fuga, no Teatro Fuga. E ainda tem mais umas parcerias que, em breve, eu também vou divulgar. Que legal, super importante, né? Essa união e seguir fomentando essa cena, né, Elias? Então, a gente aproveita para reforçar o endereço. O Teatro Fuga fica na Rua dos Andradas, 673, aqui em Porto Alegre. O show é amanhã, às 9 da noite. Os ingressos no Simpla, onde também ficam, onde estão também disponíveis as inscrições para o pessoal se inscrever. A gente encerra o Redação TVE de hoje com o chorinho do Elias Barbosa. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, se cuide e muito obrigada, Elias. Muito obrigado. Faça um som, então? Isso. Tá, eu queria só finalizar dizendo também que o meu avô foi um dos fundadores do Clube do Choro de Porto Alegre, né, que ainda está em atividade e está lançando, continuando um novo projeto também, com esse nome Clube do Choro do Rio Grande do Sul. É uma alegria muito grande, vou dedicar esse Noites Cariocas, então, para ele. Noites Cariocas Noites Cariocas Noites Cariocas Noites Cariocas Obrigado.